Música Enquanto o mundo ainda se erguia das cinzas da Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional se unia para dar uma resposta, e ela viria na forma de um documento que serviria de bússola moral para a humanidade. A partir de 1946 e durante dois anos, juristas, diplomatas e líderes criaram o esboço da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos documentos mais importantes da história e que no dia 10 de dezembro agora cumpre 70 anos. O resultado daquele trabalho foi a elaboração de um documento que consagra, acima de tudo, a dignidade. Ela é universal e fala de algo que vai muito além da ideologia, a liberdade. Hoje, a declaração traduzida em mais de 400 línguas é mais necessária do que nunca. E por isso, a partir desta segunda-feira, convido a todos para acompanhar aqui no Estadão uma série sobre os bastidores da elaboração deste marco. São 30 artigos que definem a humanidade. E até o dia 10 de dezembro serão 30 vídeos em que buscarei revelar o embate político por trás de cada palavra ali descrita. Assim como seu peso para o nosso cotidiano, seja na luta pelo direito à vida, à justiça ou o combate à discriminação. Acompanhe.